Bora jogar um pouquinho Bora Bora simbora Bora Bora Boa Boa Tchau, tchau. Tchau. Olha, cadê meu fone? O seu fone. Olha, cadê meu fone? 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 Vamos lá. 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 Vamos. Dessa vez. Não ficará com o mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Veja logo. Veja logo. Tem quem vaiワizder. Segura essa ai Toma essa Ai meu Deus E ai, vai lá pro soltar agora Que que todo Que que vai tá parado E ai Vai com Deus Até agora Ai meu Deus Vai com Deus Vai com Deus Vai quitar não hein Vamos lá usar coisa O cara saiu de lá mano É que tá não 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 vamos lá Vamos lá. 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 Vamos lá.